A importância desse fundo de apoio aos municípios era para que as cidades possam contratar projetos para PPPs. E nós pedimos a ampliação para que esses projetos também fossem contratados quando se tratar de consórcios públicos. E foi aprovado. E a outra matéria, outro destaque que nós conseguimos aprovar foi que a Confederação Nacional de Municípios pudesse participar do conselho. Esse conselho que só a sociedade civil e o governo participavam, menos o município. Então nós incluímos a representatividade dos municípios que é a Confederação Nacional de Municípios. Para justamente ajudar a direcionar os setores, os segmentos para onde vão ser contratados esses projetos.